O Mágico É uma moça que nos conta Olá Ana, olá assombrados Me chamo fulana Mas pode me chamar de fulana E esse relato não terá nomes Decidi escrever esse relato Porque ainda pouco assisti O relato O Balanço Essa sombra de chapéu Decidi chamar de O Mágico Ele já apareceu algumas vezes para minha família A primeira vez que ele apareceu Foi para o meu pai Antes do meu nascimento Ele conta que esse homem O Mágico Vinha andando pela rua deserta Vestido de mágico E quando meu pai olhou para o rosto dele Os olhos do Mágico Pareciam labaredas A segunda vez que ele apareceu Foi em 2017 Quando eu estava grávida Eu estava tendo uma paralisia do sono Quando consegui acordar Vi parada em frente à porta Uma sombra alta De cartola E com roupa de Mágico A terceira e última vez Também a mais recente Foi agora em janeiro Eu estava com a minha mãe na cozinha Mostrando algumas mensagens no meu celular Quando eu vejo a minha gata Na entrada da cozinha Rosnando Chiando E olhando para cima Minha cozinha é em formato retangular Então a entrada fica no ponto A Onde estava minha gata E eu e minha mãe estávamos no ponto B Onde tem a janela E o filtro d'água Quando olhei para a gata Eu soltei um Oxe Minha mãe perguntou O que foi, fulana? Então falei Olha lá a gata Rosnando para o nada Crê em Deus Crê em Deus Pai Pode me chamar de louca Ou qualquer coisa do tipo Se eu sou Não sou sozinha Porque minha mãe também viu Quando eu falei isso Nós duas vimos Uma sombra de chapéu de Mágico Minha mãe então Pegou uma água benta Que estava guardada lá E começou a aspergir na casa Enquanto rezava Ela começou pela cozinha Foi para a copa Sala Para o quarto dela E então foi para o último cômodo Que faltava O meu quarto Quando ela foi abrir a porta A porta do quarto estava trancada Ana, a porta do meu quarto É uma porta de correr Nem tranca ela tem Não tinha nem como estar trancada Quando minha mãe me falou Que estava trancada Eu fiquei com uma raiva E falei Ah, mas vai abrir agora E puxei a porta Com tudo Para abrir E a porta Caiu Arrumei a porta E minha mãe Terminou de aspergir A água benta Pela casa Ana, você pode até me falar Que eu não devia ter ficado Com raiva Naquela hora Mas o bicho Teve sorte Que ele era espiritual E não físico Primeiro que entrou Na minha casa Sem a minha permissão Assustou Minha gata Aí ficou com medinho E se escondeu No meu quarto Ana, foi esse meu relato Obrigada por ter lido Um beijo pra você E toda a família Desculpa pelo relato longo E possivelmente De difícil compreensão Não, eu entendi O que ela chama de mágico O que o pai dela Chamava de mágico É porque ele usa uma cartola E talvez uma capa É isso? Uma roupa preta? Uma capa que talvez seja vermelha Pelo lado de dentro Não seria ele uma entidade Que como eles talvez Não souberam identificar Realmente são roupas de mágico Capa, cartola Mas pelo visto Ele já aparecia lá pro seu pai Depois pra você grávida O que que essa entidade está fazendo? O que que esse ser Não sei o que está rodeando? No caso Que você diz Ele entrou sem ser convidado Me veio uma questão assim Não que você tenha feito Alguém da sua família Mas muitas vezes As coisas não vêm Porque são convidadas verbalmente Do tipo Olá Entidade fulana Entre Você pode entrar na minha casa Alguma coisa assim Mas com alguma legalidade Que você acaba dando A esse tipo de ser Sem saber Né? Às vezes com muitas discussões Palavras muito feias Parece que eu estou falando Para a criança Não pode falar a palavra feia Que o bichão vem Mas é mais ou menos isso É... Sabe? Com atitudes erradas Essas coisas É... Coisas que prejudiquem Outras pessoas Ou que prejudiquem A você mesmo Essas coisas Talvez deem legalidade Para coisas entrarem Entendeu? Então às vezes A gente convida Não conscientemente Mas inconscientemente Com algumas atitudes Ou alguns pensamentos Ou sei lá Não pensamentos Hum... Porque você pensa Mas acho que essas coisas Né? De pensar Fazer mal Para... Não fazer mal Para outra pessoa Essas coisas Que deixam a energia baixa Sabe? Aí acaba atraindo Hum... E... Mas o que é? Alguém aí mais Já teve experiência Ou sabe Quem pode ser Esse mágico Ou não Era roupa de mágico Mesmo De repente Era Tinha lá os... Um colete Com as purpurinas Da luva branca Assim... Um fraque Né? Com aquelas Coisinha atrás Assim... Alguém mais Já viu? E a sentidade Parece que acompanha Né? Tá lindo E aí